Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao seu canal Player Solo, e hoje nós vamos conhecer os 10 feitiços mais fortes que existem em Black Clover. Lembrando que são os feitiços e não as magias, beleza? Já temos um vídeo só sobre as magias mais fortes do anime, que vai estar aqui na descrição pra vocês também, beleza? Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Vamos dar início com a Terra do Nunca de Iuno Grimberial. Já esse é um dos feitiços mais complexos e tranquilamente top 3 mais fortes existentes em Black Clover no momento. Pra ter noção, somente ao ativar a Terra do Nunca, Iuno precisa combinar a magia da união com a magia das estrelas, com a magia do vento e a magia espiritual também. Tudo em perfeita sincronia para que esse feitiço possa ser realizado 100%. Ou seja, requer uma precisão e controle de mana afiadíssimos. Com seus dois grimórios abertos, Iuno assimila a magia espiritual do vento no seu braço esquerdo, e após isso ele cria uma área de mana em formato de um círculo. Com um alcance gigantesco capaz de cobrir todo o reino de Clover facilmente. Já ele cria uma cúpula de estrelas que ficam girando em torno da área fechada também. Já no mesmo momento, a Sylph sopra uma espécie de buzão decorada com estrelas, e espalha pequenos clones dela mesma por toda a área que o Iuno criou. A partir desse momento, o Iuno e a Sylph passam a controlar todo o fluxo de magia e o tempo também dentro da cúpula criada. E eles conseguem aumentar de forma extraordinária o poder e a magia de seus aliados, enquanto enfraquecem ao máximo seus inimigos. Não satisfeitos por conseguirem controlar o tempo, eles são capazes de neutralizar a magia ofensiva que Lúcio Zogratz estava usando. De forma geral, é um feitiço com alcance bizarro de grande, que mescla suporte e ataque de forma perfeita. E foi graças a ele que os Cavaleiros Sagrados de Clover estão conseguindo lutar contra os paladinos e os anjos criados pelo Lúcius. Próximo temos o Impulso da Morte de Iami Sukeriro. O Iami é o capitão do Esquadrão Touros Negros, sendo um dos homens mais fortes que existem. Bem pique e rei mago mesmo. Além de claro, ser um mago em estágio arcano. Isso por causa de sua magia de escuridão que é extremamente roubada e capaz de ferir e matar demônios. Já o Iami possui um dos feitiços mais brutais e poderosos de todos. Chamado de magia de escuridão Impulso da Morte. Que é um feitiço que requer concentração máxima, onde a mínima distração fará que tudo fale miseravelmente. Para usar o Impulso da Morte, o Iami antes precisa ativar outro feitiço seu chamado de Lua Negra. Onde ele cria uma pequena área circular e assume o controle total da mana ali dentro. Bem parecido com o que o Yuno faz, só que em escala bem menor. Já após isso, o Iami puxa sua espada para trás e super condensa sua magia de escuridão em uma pequena área ao redor de seu braço. Após isso, ele empurra a espalha em direção ao seu inimigo. E esse impulso cria uma explosão focada e condensada de escuridão que é capaz de pulverizar tudo à sua frente. O próprio Iami fala que ser atingido pelo Impulso da Morte é como receber um tiro de canhão a queimar roupa. O Dante somente não foi de base pela sua magia muscular e regeneração colossal. Próximo e vamos com Soul Chai Deathmatch do Magna Swing. Esse particularmente é o feitiço que eu mais amo em Black Clover. Sério rapaziada, o dia que essa habilidade for adaptada para anime, eu duvido vocês não se arrepiarem inteiros. Ver o Magna surrando Dante foi insanamente satisfatório. E é um pouquinho complexo de entender, então vamos por partes para facilitar, beleza? Magna havia ficado para trás em relação a forças comparadas de mais touros negros. Então ele precisava de algo para se equiparar a eles. Dessa forma ele treinou durante meses uma habilidade especial que era capaz de colocar ele no mesmo patamar dos mais fortes seres da obra. Primeiramente o Magna formou uma matriz rúnica em seu próprio corpo. E ele ativa o Soul Chain Deathmatch atirando uma bola de fogo comum em seu oponente. Quando a bola de fogo explode, ela deixa para trás um círculo mágico que gera uma corrente de fogo que conecta o Magna com seu inimigo. E essa corrente é feita das almas do Magna e de seu oponente. Por isso ela divide perfeitamente o poder mágico total de ambos entre eles. De forma mais fácil, imagine que o Dante possui 500 de poder mágico e o Magna possui 100. Já ao serem ligados pelas correntes, o poder dos dois se combina e se torna um 600 de magia, que é dividido 300 para cada um de forma justa. Magna conduzou esse poder em Dante e foi capaz de usar a mana de Lucifero por um breve momento. Detalhe, como a corrente é feita da alma dos dois, caso seu inimigo tente quebrar a corrente, ele machuca sua própria alma e se autodestrói. Então simplesmente não dá. A partir do momento que se é pego pelo Soul Chain Deathmatch, como o próprio nome diz, se torna uma luta igual para ambos os lados até a morte. Já ao lutar contra o Dante, tendo o mesmo poder, o Magna simplesmente esbarraçou aquele otário na porrada e, como dito, foi incrivelmente satisfatório. Mais um em temas, o Crepúsculo de Valhalla do Rio. Já o Rio é o capitão do esquadrão Servo Ciano, sendo o capitão mais novo da história, tendo chegado a esse posto com apenas 19 anos de idade. E ele é um prodígio nato e, principalmente durante o Arco Contra os Demônios, ele mostrou a sua capacidade mágica usando sua magia de pintura com excelência máxima. E criando feitiços capazes de mudar o rumo da guerra a favor dele e de seus aliados. O próprio Crepúsculo de Valhalla se encaixa perfeitamente nesse contexto. Com seu grimório aberto, o rio manifesta um pincel e uma paleta de cores. Com uma rapidez imensa, ele cria edifícios com vários andares, que formam uma pequena cidade, além de várias guerreiras aladas, que ficam pairando pelo ambiente criado. E essas guerreiras protegem o rio e também todos os aliados dele que entrarem na cidade. Cada guerreira carrega com ela armaduras blindadas, ultra-resistentes, além de escudos e lanças também. E uma outra coisa, a fim de fortificar a fortaleza, o telhado de todas as casas é pintado na forma de escudos também. E esse é o primeiro estágio da magia e, já após um curto período, o rio consegue canalizar a mana o suficiente para que o segundo estágio comece. Todos os seus aliados dentro dos muros da cidade criados no estágio 1 têm o seu poder mágico aumentado de forma gigantesca. Bem como ganham uma pseudo-imortalidade, pois eles não podem morrer independente dos ferimentos que eles tenham. E já esse feitiço foi crucial para que a grande maioria dos capitães de Clover se mantivessem vivos na guerra, mesmo estando super feridos. Próximo temos o bicho-papão do Yurau. Yurau é um dos paladinos criados pelo Lucius Zogratz, possuindo uma força imensa e também um tipo de magia bem diferenciada e super legal. Já ele possui a magia feral ou a magia das feras, aonde ele é capaz de manifestar aulas de animais que aumentam seus atributos mágicos de forma considerável. Yurau possui um feitiço que é extremamente perigoso, com capacidade de destruir o mental de seus alvos de forma rápida. Chamado de bicho-papão, ele invoca um pequeno diabinho que assume a aparência do maior medo de seu alvo, apenas olhando para ele uma única vez. E essa transformação extrai as memórias reprimidas de seus alvos, seus maiores medos, coisas que às vezes nem mesmo seu inimigo lembrava mais. Já isso gera um terror e pânico agudo em seus alvos, fazendo eles perderem o foco, paralisarem de medo, se tornando incapacitados diante as suas maiores fraquezas. Após o bicho-papão destruir o mental de seus alvos, ele rapidamente ataca seu alvo também para finalizar a sua vítima de uma vez por todas. Mais um e vamos com o banquete do Glutão da Charme. Charme é uma cavaleira mágica do Esquadrão Touros Negros, sendo por incrível que pareça, talvez a melhor maga de suporte que se possa ter por perto. Para quem não sabe, a Charme pertence à raça dos anões, que é uma raça praticamente desconhecida em Black Clover, mas que segundo as lendas, possui uma força imensa, transformações lendárias e uma quantidade de mana colossal. Já a Charme possui a magia do algodão, que permite a ela manipular livremente o algodão. Na maioria das vezes, ela é vista criando ovelhas de algodão, que ficam sempre cozinhando comidas gostosas para ela comer. Só que a Charme é capaz de assumir uma nova forma quando em situações de alto risco. Sua altura aumenta, seu cabelo também, seu grimório se transforma e ao invés de manifestar ovelhas, ela agora cria lobos. Fazendo justamente o paralelo de ovelha e lobo, caça e caçador. Sua magia também muda de magia do algodão para a magia da comida. Já ao se transformar a Charme, consegue criar um feitiço ultra roubado, chamado de Banquete do Glutão. E ela enfoca um lobo gigantesco com garras e dentes afiados. E esse lobo não ironicamente está segurando um garfo e faca. Já ele usa o garfo e faca para apunhalar e arrastar todo em qualquer tipo de magia ou mana existente para sua boca. A magia é consumida dissipando feitiços, anulando seus inimigos de forma completa. Toda a magia é comida pelo lobo, ao mesmo tempo é convertida em energia para Charme. Permitindo que ela continue a lutar e devorar tudo por muito e muito mais tempo. Próximo temos o Hellfire Incarnate da Merioliona Vermilion. Já a mulher mais forte de Black Clover não poderia faltar aqui nessa lista. Merioliona é um monstro de poder, possuindo mais melhores capacidades físicas do anime. Uma quantidade de mana colossal e sendo apaixonada por lutas difíceis e desafiadoras. Merioliona é tão insana que ela foi capaz de derrotar sozinha um demônio ancião. Mesmo não sendo uma maga classificada em estágio arcano. Feito que só tínhamos visto igual com o primeiro rei mago Lemiel Silva Milion Clover. Para conseguir essa facenha sozinha, Merioliona manifestou um novo feitiço. Que desencadeou uma forma insana para ela. Sua transformação pode ser traduzida como a encarnação do fogo do inferno. A leoa de Clover abre seu grimório e após canalizar o seu feitiço. Ela assimila uma grande quantidade de magia de fogo em seu corpo. Que consequentemente, emite um brilho muito forte e assume a aparência do mais puro fogo. Já o calor, emitido pela Merioliona nessa forma. Seria capaz de derreter pessoas comuns facilmente só de estarem perto dela. E é dito que ela se torna o próprio fogo nesse estágio. Já ao completar sua transformação, a sua força é extremamente aumentada. Sua velocidade melhorada e demais atributos físicos também elevados ao máximo. E ainda tem mais, quanto mais tempo esse feitiço permanecer ativo, mais potente ele se torna. Porém, como consequência, partes do corpo da Merioliona podem perder a sua forma e desaparecer para todos sempre. Como se estivessem virando cinzas literalmente. Já isso acontece porque esse feitiço é tão puro que o seu corpo de fogo se torna muito parecido com a mana original do mundo. Por isso, ela pode morrer nessa forma se o uso for excessivo. Aonde Merioliona desapareceria se tornando a própria mana natural em troca de poder. Próximo e vamos com o mundo do glamour da Dorothy. Já a Dorothy é a capitã dos esquadrões pavões corais sendo uma bruxa incrivelmente poderosa. Que inclusive vai se tornar a próxima rainha das bruxas. Dorothy possui a magia dos sonhos consigo e como eu já falei algumas vezes aqui no canal, pelas suas características, ela deveria ser invencível. E já isso porque a Dorothy consegue manifestar o feitiço O Mundo do Glamour. Uma dimensão paralela que é infinita cujo dentro desse espaço a Dorothy tecnicamente seria onisciente, onipresente e onipotente. E já que dentro do Mundo do Glamour, tudo e absolutamente tudo que ela imaginar será manifestado na hora. Ela pode, por exemplo, chamar a Noelle para lá e criar um milhão de clones da Noelle para lutar contra a Noelle original. Sério rapaziada, olhem essa imagem da tela. Em apenas um segundo, ela imaginou cavaleiros com lança lutando contra peixes gigantes, tigres e por aí vai. Tudo acontece lá dentro de acordo com o que ela quiser. Se isso não é roubado, eu não sei o que é. E ainda tem um plus que todos, pegos pelo Mundo do Glamour, começam a sentir um sono incontrolável. Uma vez que durmam lá dentro, eles nunca mais acordarão para toda a eternidade. Ou seja, a bruxinha é roubada demais. Para finalizarmos, temos o Crono Anastasis do Julius Novacrono. Julius Novacrono é o 28º Rei Mago do Reino de Clover, sendo o mago mais poderoso do reino até então. Desconsiderando toda a sua história atual do mangá envolvendo sua ultrametade, que é o Lucius Zogratz. Até então, Julius é imensamente poderoso. Já muito disso devido a sua magia do tempo, capaz de acelerar, desacelerar, parar e até mesmo reverter o fluxo de tempo. Mas o Julius tem uma magiazinha especial que é altamente roubada. Chamada de magia de restrição de tempo, Crono Estasis. Com as suas duas mãos para frente e palmas voltadas para cima, o Julius abre seus braços e manifesta uma esfera azul ao redor de seu alvo. E essa esfera tem um anel em torno de sua órbita com vários algoritmos romanos. Como se representasse um selo de tempo. Julius ainda podia manifestar várias esferas dessa ao mesmo tempo. Tudo preso dentro da esfera, experimentam um loop temporal. Revivendo um momento de tempo várias e várias vezes, enquanto estão imóveis na frente do Julius. Já a partir daí, o rei mago decide o que vai fazer com eles. Roubar o seu tempo de vida, envelhecê-los, fazê-los voltar a serem bebês, matá-los e etc. Lembrando que essa magia também funciona para conter outras magias ao seu redor também. E é isso aí rapaziada, terminamos mais um vídeo. Obrigado por ficarem até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também. Conto com a ajuda de todos vocês. E é isso, muito obrigado, vocês são brabos e valeu! E é isso, muito obrigado, vocês são brabos e vocês são brabos e vocês são brabos e vocês são brabos.